A Fundação do Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC, realizou recentemente em Sul o encontro de diálogo interreligioso com a participação de vários líderes religiosos e comunitários, onde tinham como objetivo debater sobre conflitos, a diferença e aspectos comuns das religiões, suas formas de resolução e causas e avanços que têm tido nestes diálogos, a interação que a religião tem em relação às suas convivências em apoio mútuo e a comunhão entre as religiões. Os participantes ouvidos pela nossa equipe disseram que os diálogos que estão sendo realizados pela MASC transformam em lugares de troca de ideias para a coordenização da paz e harmonia social. Já aprendi muito e aquilo que eu aprendi, tenho certeza, que vou levar e transmitir dentro da minha comunidade. Que façam sempre essas conferências de troca de experiências daquilo que nós todos precisamos, que é a paz. Prometo transmitir a mesma paz, porque estamos enfrentando muitas dificuldades nas nossas comunidades, nos lares, há conflitos. Cheque Celestino Bachir, facilitador dos diálogos interreligiosos, falando após o término dos diálogos, disse que transmitiu aos religiosos que eles sejam imparciais e mediadores de conflitos sem defender um grupo. Transmitimos para que elas sejam transparentes, sejam imparciais e tenham foco como mediadores de conflitos, não defensores de alguém. Isabel Nhambinde, gestora dos projetos da Fundação MASC, enalteceu a união e coesão social como um dos pilares para evitar os conflitos interreligiosos nas comunidades. O que nós pretendíamos nesses diálogos é avaliar o nível de conflitos aqui em Xur. Então, reunimos líderes religiosos, líderes comunitários, embaixadores da paz, de forma a perceber se os conflitos estão a ser resolvidos. Então, o nosso papel aqui é sensibilizar essas comunidades e fazer perceber que devem optar pela união, devem ser unidos e devem parar com a questão de conflitos. Dizer que os diálogos interreligiosos tiveram a duração de quatro dias, abordando diversos temas sobre conflitos entre religiosos e não só, onde participaram cerca de 200 pessoas divididas em quatro dias. Música Música Música